O programa a seguir é livre para todos os públicos. O tempo passa e a vida não disfarça, quando os dias são banais, nem um minuto ou segundo são iguais. O Friburguense começou a sua jornada na Série B e não começou tão bem assim. Empate em casa, 0x0 com o Duque de Caxias. Vinícius, time, torcedores não ficaram muito satisfeitos não, né? É, para brigar, para subir para a primeira divisão, tem que melhorar um pouco. E até pelo potencial que a gente sabe que os jogadores do Friburguense têm, deve apresentar muito mais ao longo da competição. É, o próximo desafio é contra o Serrano em Petrópolis. A gente vai dar destaque aí ao Tricolor da Serra, que jogou com um jogador a mais desde os seis minutos do primeiro tempo. Não soube aproveitar essa vantagem. No final, preparo físico lá embaixo e não conseguiu render muito mais. O torcedor até saiu festejando 0x0, porque o Duque de Caxias colocou uma certa pressãozinha no final. Além do Tricolor da Serra, resultados bons no MMA. Nova Friburgo é uma fábrica de lutadores, de talentos. Vitor Dias vai disputar o Cinturão. Daqui a pouco a gente conta todos esses detalhes para você. E pôquer. Você joga pôquer, Vinícius? Quero aprender mais. Joguei muito pouco, mas é difícil, viu? Tem bastante regra. Eu me interessei pelo esporte. Você sabe que o pôquer não é um jogo de azar, é um jogo de habilidade. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, até porque Nova Friburgo tem uma associação consolidadíssima, né? E que atrai, inclusive, jogadores de outras partes do estado do Rio e faz até torneios aí grandiosos. Você vai conhecer um pouco mais sobre essa associação no Esporte TV Zoom de hoje, que está começando no Frio da Serra. Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação Todos os dias, o plano sabe, está em sua vida A todo momento, o plano sabe, só pensa em você Todos os dias, o plano sabe, está em sua vida A todo momento, o plano sabe, só pensa em você Plano sabe, o seu amigo de todas as horas Preço bom, só no Varejão da Construção Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis A maior variedade de piso extra da região Material para pintura em geral Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção Preço bom! É isso aí, Vinícius, vamos começar direto e reto com o Tricolor da Serra Friburguense patou em 0x0 com o Duque de Caxias O time não fez uma boa atuação Os próprios jogadores individualmente não foram tão bem, né? Verdade, eu acho que isso prejudicou bastante a parte coletiva Começo de competição, a gente sabe que o time demora um pouquinho a se entrosar Friburguense renovou bastante plantel em relação ao ano passado Principalmente o banco de reservas A gente tinha praticamente só o Bruno Leal de conhecido O restante, todos reforços E aí quando o individual não vai bem, o coletivo que ainda precisa de ajustes Também sofre um pouco Friburguense, como você bem colocou na abertura do programa Com um a mais durante mais de 80 minutos de partida Não conseguiu transformar isso em oportunidades Aliás, a melhor chance do jogo do Friburguense surgiu Quando ainda estava 11 contra 11 Uma bola que o Jorge Luiz roubou Rolou para o Rodrigo e ele bateu para uma defesa difícil até Do goleiro do Duque de Caxias Depois disso, o Duque se fechou E no segundo tempo, principalmente na metade final Quando o Friburguense estava mais na base da vontade do que na técnica Conseguiu encaixar dois bons contra-ataques Uma bola na trave chutada pelo Felipe Araújo E uma outra que o Afonso defendeu no finalzinho também A bola ainda resvalou na trave e foi para esse canteio Ou seja, o Duque aproveitou para se fechar Marcar com eficiência O bom time do Duque de Caxias Acho que é candidato a brigar pelo acesso também E aproveitou esse, não digo desespero Mas esse ímpeto do Friburguense no final do jogo Para ainda chegar em dois contra-ataques perigosos Da arquibancada eu senti que na parte final do jogo O Friburguense sentiu o cansaço Jogadores com câimbra E um time que já não era muito veloz Ficou ainda mais lento Preparação física, acho que está pesando A questão aí da pré-temporada ter sido mais curta Ou não tem nada disso? Foi uma maluquice da minha cabeça essa questão aí Talvez sim, a pré-temporada é um pouco mais curta Mas eu acho que é mais pela responsabilidade De você estrear em casa Buscar a vitória Frente ao torcedor O time que vem visitar Eu acho que tem uma responsabilidade um pouquinho melhor Ainda mais o Duque Que tinha um jogador a menos E a partir de então o empate passou a ser um bom resultado O Friburguense também não conseguiu ter muita posse de bola Por incrível que pareça Mesmo com 11 jogadores Correu mais atrás do Duque de Caxias Do que ao contrário Isso na parte final Pesou um pouquinho mesmo E o meio campo Que já é um pouco mais cadenciado Com o Jorge, com o Dieguinho Depois o Cadão até fez uma alteração Para tentar corrigir isso Tirou o Jorge Luiz Que sentiu o Cambras Colocou o Donovan Depois colocou outros jogadores também De um pouco mais de velocidade Para tentar dar uma dinâmica diferente Mas aí foi muito mais na base do coração Do que realmente De um time mais organizado naquela parte final Ainda assim na minha opinião Faltou explosão Faltou velocidade Um time que em alguns momentos Foi até apático Isso foi muito ruim Tanto é que os dois melhores jogadores em campo Foram os dois zagueiros Verdade Tanto o Júlio César Como o Bidu Foram os dois melhores jogadores em campo O Júlio César muito bem Tem o Magrão no banco Que é mais experiente Tem o Raniel Tem o Bruno Leal Também que vinha com ritmo de competição Mas o Júlio César Que é da base do Friburguense Ele encaixou muito bem com o Bidu Até por ser um zagueiro Até por ser um zagueiro que joga bem no lado esquerdo De defesa É uma boa dupla de zague Que realmente foi destaque dessa partida E quem é que conversou lá com a gente Ou Vinícius? O atacante Rodrigo Ele é um dos reforços Veio do Afogados de Pernambuco Quatro gols no campeonato pernambucano E foi dele a melhor chance Como a gente comentou no início de partida Uma boa defesa do Jaime No cantinho de ponta dos dedos Para evitar o gol do Friburguense Vamos conferir então A avaliação Aí do jogador do Friburguense Para essa partida de estreia 0 a 0 Sabia da dificuldade O time dos caras não é bobo também A gente teve algumas oportunidades ali Mas a gente sabe que o campeonato não é fácil A gente tem aí uma semana para trabalhar agora E vai manter Sabe que a gente tem potencial para isso E vamos em busca do sexto gol no próximo jogo Agora você que veio do Nordeste aqui para o Rio de Janeiro Como é que foi essa primeira experiência No campeonato carioca da Série B1 Com a camisa do Friburguense Cara, é uma experiência nova, né? Mas a gente procura se adaptar o mais rápido possível Porque sabe que é uma oportunidade nossa vez muito grande E espero que daqui para o próximo jogo Eu me adapte cada vez mais para ajudar mais com o campeonato Legal Agora reparando ali você Deve ter visto pela imagem Os torcedores também no estádio Cadê o placar eletrônico? É, o placar sumiu Na verdade a direção do clube retirou o placar Que nunca funcionou, né? É, eu não sei informar a destinação Mas é preciso colocar um placar Porque agora é lei, né? Da federação Então o Friburguense já está correndo atrás Desse assunto, dessa questão E vamos ver se o placar aparece Ou alguma coisa nesse sentido Diferente daquele que era O doado pelo Maracanã Que como você bem colocou Nunca funcionou Funcionou Um elefante branco Que ainda gastou uma grana Com aquela estrutura ali De cimento Uma estrutura pesada Feia Para um placar que nunca Que nunca funcionou Oh, dureza Difícil assim Bem, pessoal Deixa eu falar de pôquer Você já jogou pôquer? Você sabe jogar pôquer em casa? O pôquer não é um jogo de azar Quem vai contar melhor essa história para a gente É o Rick Vem para cá, Rick E também o Pascual Pascual e Rick Que são aqui da AT Ih, é até difícil Ah, tudo bem, Rick? Como você está? Beleza, mestre? E aí, Pascual Vem para cá Da associação Texas Holden Não é isso? Isso, Texas Holden Friburgo Texas Holden Friburgo Isso Dá quanto tempo já funcionando a associação? Aproximadamente de oito anos Já isso tudo? Oito anos? Oito anos A gente começou num gramadinho de casa Brincando com os amigos Tornei de dez reais Cinco reais E aí a coisa foi crescendo Foi crescendo E a gente já está oito anos Já organizando torneios De pôquer de maneira profissional Agora, a Texas Holden É uma associação nacional? É isso? E tem aqui o Núcleo Friburgo? Não, é Não, explica melhor Não, ela é municipal Microfone Desculpa Ela é municipal mesmo, tá? A gente tem Cada clube Normalmente um município Então tem um clube em Cabo Frio Tem em Búzios Rio Niterói E assim vai Aí tem aqui de Friburgo também Quantos membros hoje tem lá? Cara, assim Cadastrados mesmo Membros mesmo Deve ter por volta de 300 O que é isso? Cadastrados Isso fora o pessoal que vai sem Isso Como convidado Todo mundo que entra lá Para jogar A gente pede para fazer um cadastro Entendeu? Mas visitante é liberado Toda terça a gente está lá A partir das seis Quem quiser chegar para conhecer É bem-vindo Onde que é? Na rua Oswaldo Cruz Número 66 Brownies Nas Brownies Isso Tem, pô Barzinho Tem televisão Wi-Fi Então quem não sabe jogar Mas quer conhecer Vai ser bem-vindo também E para de entrada ou não? Para nada? Para assistir não Somente para competir Entendi É, para quem quer jogar um torneio Aí tem uma taxa de inscrição Que é cobrada E essa taxa de inscrição Um percentual É voltado para premiação Um percentual é voltado Para organização Para os dealers Que são os carteadores E um percentual fica Para a associação Para manter o clube aberto Funcionando Vocês são os fundadores Além de vocês Tem mais fundadores Sim É, que está desde o início Eu e ele Teve uma galera Que entrou junto na época Mas aí começou a trabalhar No Rio e mudou Porque tem muito disso também O pessoal começa no interior E aí alça voos maiores E vai trabalhar Na Federação Carioca Na capital No Campeonato Carioca Grande parte do nosso staff Que começou com a gente Hoje trabalha No Campeonato Brasileiro De pôquer Que roda O circuito roda Capitais do país inteiro São Paulo Agora está até acontecendo Essa semana Em Goiás No Rio Quente Resort Está acontecendo No Campeonato Brasileiro Que reúne 5 mil jogadores Então grande parte Do nosso staff Que começou com a gente Está ainda hoje com a gente Quando não está Nos eventos maiores Mas quando está É convocado Para esses eventos maiores Eles vão trabalhar Pelo Brasil inteiro Interessante Agora Muita gente se pergunta É legalizado O jogo de pôquer Ou não você vai falar Para mim daqui a pouco Depois do intervalo Para matar essa curiosidade Que eu tenho certeza Que é a suíte Que está em casa também A gente volta já já Nogueira Plantas A sua melhor escolha Na ambientação De jardins E interiores O que você procura Para dar aquele toque especial Nos mais diversos ambientes Ou simplesmente Presentear quem ama Ligue ou venha nos visitar Nogueira Plantas Rua Dom João VI 475 no Cônigo 2528 3030 Onde você quer estar Daqui a quatro anos E mais importante Como você quer ser Quando chegar lá Para quem corre atrás Ter alguém correndo junto É fundamental Você não quer só Preencher uma vaga Você quer conquistar Seu espaço Então a Estácio Propõe essa parceria Você faz o seu melhor E a gente Faz o nosso Você e a Estácio Formou Ah, vou matar essa curiosidade aqui Rick, me explica É legalizado Porque tem gente que fala Que no Brasil Não pode apostar Não pode fazer isso aqui Como que funciona Essa história? Então, realmente A gente briga A vida inteira Contra essa imagem Mas o poker Ele é 100% legal Ele é 100% habilidade Assim como xadrez Gamão Inclusive o presidente Da nossa federação Nacional Que é o Igor Federal Ele está Juntamente ao Congresso Pleiteando justamente A regulamentação Porque Como eu havia comentado Tem Estados Que pagam a tributação De 27% Tem Estado Ah, paga inclusive Imposto Imposto, certinho E só que varia Como não tem Regulamentação ainda A gente não sabe Qual o valor certo Para poder pagar o imposto Então tem gente Que cobra na premiação Tem gente que cobra Na entrada Mas enfim Aí ele está lá Brigando por isso Fica então uma legislação Que varia de Estado Para Estado Isso Ou seja, vocês brigam Por uma legislação nacional Isso Agora, essa história Por que tem essa história De que seria um jogo Porque não é um jogo de azar Não é É um jogo de técnicas De habilidades É um jogo de pessoas A gente sempre fala É um jogo de pessoas Um jogo de leitura De corporal E um jogo de probabilidade também No qual você Ou você tenta Através da matemática Saber se sua mão É melhor do que a do oponente E se sua mão For pior que a do oponente Você ainda pode ganhar a mão Através do blefe Ou seja, você leu o oponente Você sabe que ele tem chance De desistir da mão E você força a situação Para ele desistir Então, sem sombra de dúvida Isso aí, qualquer leigo Se você jogar no Google Hoje, você joga no Google Pôquer Vai vir lá Jogo de habilidade E chancelado por todas As entidades científicas Internacionais Jurídicas Todas as jurisprudências São favoráveis Entendeu? Quando acontece De sair Às vezes num jornal Alguma coisa assim Aí você sabe Que é de repente Alguém que está querendo Ganhar audiência Ou então porque Até mesmo por ignorância Sabe? Ah, pô Fechou Peraí, vamos apurar O que está acontecendo? Se for só pôquer Tranquilidade 100% habilidade Ou seja, porque pode acontecer Que tem outras atividades E a gente não sabe, né? E aí você não pode responder Você responde lá Pela associação A gente está há 8 anos De portas abertas E nunca tivemos Qualquer tipo de problema Com qualquer polícia Qualquer coisa Tanto é que É uma associação familiar Eu trabalho Ele é meu irmão Minha mãe trabalha no bar Os amigos da família Frequentam o local Mas vocês são irmãos Não tem nada a ver Não parece, né? E jogam com a gente Delegado Promotor de justiça Defensor Médico Advogado Todo mundo lá E é todo mundo bem-vindo E vai se divertir O Vinicius quer jogar pôquer O Vinicius quer ir lá Para poder beber a cerveja Que vocês fabricam Vocês fabricam uma Vocês fabricam uma cerveja Qual é o nome da cerveja? A cerveja é a Cacife Excelente marca Ela está chegando aí Para abalar no Afriburgo mesmo Graças a Deus Eu sou consumidor também Então E quem fabrica É você que fabrica Ou é outro irmão? Não, é outro irmão É o Hélio O mestre cervejeiro É o Hélio Assim A gente é suspeito Para falar, né? Mas todo mundo Que bebeu da cerveja dele Ele tem Pilsen Stout American Stout Que ele está fazendo agora E o Hélio Mas aí a minha pergunta Não era nem da cerveja não Mas o Vinicius Quer aprender a jogar pôquer Só que obviamente Não tem experiência, né? A gente sabe por filme E tudo mais O Vinicius pode chegar lá E observar E tem curso para isso ou não? Tem curso Tem curso E tudo com a gente A gente Hoje mesmo Hoje eu estava preparando O material que vai sair Sábado Possivelmente sábado A primeira apostila Módulo 1 Treinando Te ensinando Como você Controlar a sua banca Como você saber ser lucrativo A gente vai começar Com vários módulos aí Isso aí é tranquilo E vai disponibilizar Na internet Vai fazer o que? A gente vai publicar Na internet Imprimir E vender também na THF Por um preço simbólico Talvez 10 reais Mas se a pessoa Que sou o Vinicius Por exemplo Que não sabe nada de pôquer Mal sabe jogar buraco Mas é diferente Então não tem nada a ver Uma coisa com a outra Buraco é mais um jogo de azar Não Buraco é um jogo De passatempo Mas você não gosta É porque Chega certas situações Que você não consegue Fazer nada Eu não gosto de jogos Que dependam da sorte Esses jogos dependem da sorte Às vezes você pega buraco Você pega uma mão Que você não tem o que fazer No pôquer pegou uma mão ruim Você consegue Você pode ou desistir E economizar Suas fichas Ou você pode agredir Para fazer os seus oponentes Desistirem E você puxar a mão Sem mostrar a sua mão Mas o sujeito que quiser Ir lá nas Browns Onde vocês estão Na rua Oswaldo Cruz Número 66 66 Chega lá e vocês oferecem Curso e pagam Para esse curso Como que vocês Abrem tour Como que faz isso? Então normalmente É difícil chegar A galera junto 3, 4, 5 Querendo aprender Normalmente chega um só Quando chega um só O que a gente faz? A gente chama ele Para o online E coloca ele Para jogar com a gente Junto do online Porque é mais barato A entrada Tem torneios de 1 centavo Torneios de 5 centavos Mas não tem emoção É Mas para quem está começando Às vezes ele não quer Perder 20 reais Entendeu? Ele não quer perder 50 reais Assim O conselho que eu dou Para quem está começando É procurar material gratuito Na internet Que tem vídeo Tem apostila Ensinando as regras básicas E o funcionamento básico De uma mesa de pôquer Dá para jogar mistoso também Não? Sim, sim Vamos lá junto de um amigo Bebe uma cervejinha O nosso aplicativo mesmo Tem Ah, tem um aplicativo Tem aplicativo Com a parte gratuita Que é o que a gente deixa Justamente para o treinamento Então a galera que está começando A gente fala Pô, treina aqui Nessa parte aqui Que é o torneio global Que é tudo gratuito Dinheiro fictício E quando você estiver preparado Para correr o circuito Jogar Aí sim Vem para cá Terça-feira Que a gente vai Aí quando ele Ele já se sente seguro Ele tem que pagar uma inscrição Para participar de um torneio Igual uma maratona As inscrições variam Em Friburgo Torneio mais barato A 50 reais E o torneio mais caro Que é uma vez por mês Que é esse aí Que é desse troféu aqui Ah, esse torneio aqui É o CSP Isso Circuito Serrano de Pôquer É toda uma vez por mês Esse Em média Esse ano a gente deve fazer Entre sete e oito etapas Entendeu Mas O ideal seria Fazer duas etapas Aí dentro do troféu Geralmente a premiação Fica em quanto Campeão Cinco mil Que isso É dinheiro Cinco mil A premiação total Da primeira etapa Girou em torno De quinze mil reais E vocês ganham Muitas vezes Campeonato Ou não Ou vocês tem Ele mais do que eu Ele joga melhor do que eu Não E porque eu jogo Mais quantidade também Ele trabalha mais voltado Para a organização Dos eventos E eu que jogo mais E acaba ficando isso mesmo Esse foi o clã Vitor Dias Vem para cá Vitor Eu quero ver vocês Ganharem dele no pôquer Ganharem dele Para tu ver O que vai acontecer Com vocês Não é verdade Eu estou pensando Para o pôquer Eu estou pensando Para o pôquer Está melhor que a minha bolsa Assim Com mil Você gostou Da premiação Vitor Vitor Você ganhou A última luta Do final de semana Pela O Ox É o Ox Que se fala O Ox Ox Que está enorme Essa Sim Ela é uma entidade Que já tem bastante Popularidade É uma das maiores Do Brasil Eu costumo dizer Que é a maior Porque grandes nomes Do cenário nacional Que hoje despontam No cenário internacional Já ganharam No Ox Já lutaram no Ox Então é uma história Importante Para o MMA nacional O Ox Agora Vitor Você está prestes A disputar o cinturão Na sua categoria Então Bom A promessa é essa Que a gente Vai fazer a próxima Disputa de cinturão Da categoria De peso mosca Eu acredito Que em breve Acho que dois Três meses Isso pode estar acontecendo E Ele Já é a sua próxima luta Sim A próxima luta Por essa associação Já é pelo cinturão Não sabe a data ainda Nem o local A gente ainda não sabe Nem a data Nem o local Nem o oponente Mas Os presidentes E vice-presidentes Da organização Já Os donos da organização Já prometeram Para a gente Que vai ser pelo cinturão E a gente está só esperando A definição de oponente Data Para poder trabalhar Em cima disso E trazer esse cinturão Com certeza Para o nosso Friburgo E como foi essa disputa Agora do final de semana Cara Foi uma luta boa Uma luta bem aguerrida O adversário Era um oponente striker Que gostava um pouco Mais de trocação A gente estudou um pouco Isso Estudou um pouco A tática dele A técnica dele Trabalhou em cima Dos pontos Que ele era um pouco Mais fraco E a gente é mais forte Que era no chão No jiu-jitsu Na parte de trocação Também a gente conseguiu Sobressair Foi melhor que ele Também na parte de trocação E graças a Deus Papai do Senhor Nossa Senhora A Bênus Soara A gente aí Com a linda vitória A finalização No primeiro round No primeiro round No primeiro round Com 4 minutos e 10 ali E a gente conseguiu Resolver isso O mais rápido possível E vim para casa Com a vitória E com essa próxima etapa Que vai ser o cinturão do Ox Vinícius Você tem acompanhado A carreira aí do Vitor Com certeza Quarta vitória já no Ox Isso São 4 vitórias no Ox Além de outras organizações Também que a gente já participou Já fui campeão nacional Na época de Amador Dentro do Brasil E agora Espero ser campeão nacional No profissional Dentro do Ox Para poder Não só Estar Almejando Títulos ainda maiores Internacionais Mas também Estar trazendo um grande título Para a nossa cidade Sendo campeão Num grande evento No Brasil Acho que vai dar visibilidade Também para outros atletas A gente pode ter então Daqui a alguns meses O cinturão da maior organização De lutas do planeta O UFC Se o Marlon confirmar O favoritismo em junho E uma das maiores organizações Do Brasil também De MMA Eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida De nenhuma das duas Eu acho que a gente vai trazer A internacional e a nacional O Friburgo é o celeiro mesmo Muito bom Você está treinando em Friburgo Sim, sim Eu treino em Friburgo Quando não estou em camp Quando estou em camp Eu treino no Rio de Janeiro Na TFT Que é a equipe que eu treino Lá embaixo Na Barra E aqui Quando eu estou aqui Eu treino com o Denver Na D.A.J.J. E com o Anderson Que está na TFT agora Mas eu treino na F-Team Ali Um Wai Tai Com a rapaziada do Anderson ali O que você credencia E eu queria saber Do Vinícius A sua opinião De quem está Como observador E quem está aí Por que o Friburgo Faz e fez Tantos lutadores O que você quer dizer Isso é a cidade É o ar Ou realmente Tem alguma outra explicação Acho que é mais A força de vontade O Friburgo Ele coloca uma coisa Um objetivo na vida dele E ele tem essa capacidade De conquistar as coisas Bons nomes Ao longo da história Ou seja Não é só do Anderson De outros bons treinadores De muitos Desde o Moneirá Exatamente Isso foi juntando Uma coisa na outra Exatamente Aí você vai fazendo Uma linhagem De atletas bons Consequentemente Esse atleta Vira professor Vai virar um bom professor Vai fazer bom atleta E assim Essa bola de neve Vai até chegar hoje Graças a Deus Com a gente Como ele mesmo falou Tendo um cara Que vai ser campeão Com certeza internacional E a gente Podendo disputar Esse título nacional E além disso Também tem Outros atletas Como o Júnior Que é um nocaute Mais bonito que o outro Então eu acredito A gente está bem servido Ainda tem um monte De garoto Para vir aí Então eu vou fazer o seguinte Eu vou trocar O Vinícius Vai ter uma experiência De MMA E eu vou ter experiência No pôquer Eu não sou bobo Eu vou beber Cacifo Eu vou beber Cacifo Jogar pôquer Eu estou pensando Seriamente Em me aposentar Da luta E fechar os caras No pôquer A bolsa está boa Atleta não pode beber Não Atleta não Atleta não Atleta não tem jeito Por isso que eu vou jogar pôquer E a gente vai ao último intervalo Volta daqui a pouco Para saber a sequência Do Friburguense Mais do pôquer aqui Da Texas Holden E também da carreira Do Vitor Dias Não sai daí Segurança Bom atendimento E comodidade Muitos anos De trabalho De conquista E dedicação Todos os dias O Plano Sabe Está em sua vida A todo momento O Plano Sabe Só pensa em você Todos os dias O Plano Sabe Está em sua vida A todo momento O Plano Sabe Só pensa em você Plano Sabe O seu amigo De todas as horas Acesse tvzoom.com.br E fique por dentro Das principais notícias De Nova Friburgo É o jornalismo De 19 anos Com a marca TV Zoom Agora também Em um portal De notícias tvzoom.com.br A sua notícia Na internet É isso aí O Friburguense Os resultados Dessa rodada São Gonçalo Verso Serrano E Barra da Tijuca Verso Itaboraí Jogos que acontecem Nessa quarta-feira Expectativa aí Para o bom sucesso O Serrano Já que o Serrano É o próximo adversário Do Friburguense Não é isso? É Segunda rodada Da Taça Santos Dumont Jogos sábado e domingo O único jogo domingo É o do Friburguense Contra o Serrano Lá no Atilho Marote O Vinícius gosta De chamar do clássico Da Serra O clássico da Serra E informações Que a gente tem De amigos Lá de Petrópolis É que o Serrano Não montou um time Para brigar pelo acesso não Para se manter na Série B1 É, então o Friburguense Pode tirar esses dois pontos Que perdeu Na primeira rodada E tentar reverter a situação Só os jogos Do grupo do Friburguense Campos e Serra Macaense Duque de Caxias e Tigres E Itaboraí e Bom Sucesso Itaboraí portanto Só jogando Na outra quarta-feira Os demais jogos No sábado Lembrando que o grupo Do Friburguense Tem menos times Tem nove times No grupo do Friburguense E o grupo A Tem dez equipes Ah, já tem Até a classificação América e Aldax Três pontos Vocês estão acompanhando É só a primeira rodada Pode passar para o grupo B Para a gente ganhar tempo Campos foi o único Que venceu Claro, ainda faltam Os jogos De outras Quatro equipes E uma Que folgou Nessa rodada Quem folgou Foi o Serra Macaense Serra Macaense folgou Nessa primeira rodada Friburguense Folga na penúltima Se não me engano Não é isso, Vinícius? Exatamente Penúltima Do dia 13 É, está aí a sequência O próximo jogo Serrano Volta a jogar em casa Quarta-feira 12 de junho Dia dos namorados Imagina que programão Friburguense Taboraí O sujeito vai ver Friburguense Taboraí Não vai querer que a namorada Fique Boa, ver Friburguense Taboraí Eduardo Guilherme Um grande presente Troca a namorada Pelo Friburguense Melhor Que o Friburguense Nos dê mais prazer Porque A primeira rodada Não foi nada boa Para o tricolor Da CRS Portanto, é a sequência A gente, claro Deseja O CRS sabe que é só A primeira partida Isso não pode desanimar De maneira alguma Óbvio que o torcedor Quis conhecer o time E a maioria Pelo menos pelas pessoas Que eu conversei ali Na arquibancada Não gostaram do que viram Mas é só o primeiro jogo Às vezes é Um mal dia Foi apenas um mal dia Eu queria que vocês Depois viessem ao programa Ensinar a jogar pôquer Poxa Com certeza Só convidar Só a tática De aprender O Né Pra que a gente Porque é difícil Não é tão simples Quanto parece Não lembro nada Joguei uma vez Olha Não lembro de nada Praticamente Eu também joguei uma vez Mas eu não lembro de nada Porque eu bebi muito rio Acho que Não foi o meu caso Mas é realmente É um jogo É um jogo realmente De habilidade E que a questão A questão do psicológico Acho que pesa demais É muito diferente Sim A gente assim Todos os valores É igual Igual um campeonato De outro esporte qualquer Quanto mais alto For a premiação Mais a série O campeonato é levado E maior a qualidade Dos jogadores Dos competidores Tem gente que vive Só disso Tem jogador profissional mesmo Tem jogador profissional Que Você vai ver O gráfico do cara O histórico dele Pô É uma linha reta Rumo ao infinito Porque o cara Se preparou Não é fácil Os profissionais mesmo Você sabe Assim como na luta Para o cara chegar top De top mesmo Ele tem que dedicar A vida inteira Entendeu Não tem dessa De você achar Que vai estudar um mês Vai fazer um cursinho E que vai ficar lucrativo Não Entendeu Para se divertir É uma maravilha Você joga Você vai brincar É um jogo Que você não precisa Estar ali o tempo todo Então você pode Você está jogando Ah Eu quero Ir na cantina Beber um refrigerador Você pode levantar Sair do meio do torneio Seu torneio não vai ser prejudicado Então para jogar entre amigos No churrasco Você não precisa ficar preso na mesa Igual outra partida de baralho Você pode A qualquer momento Levantar Ah quero dar uma volta Vai dar uma volta Volta Seu stack vai estar lá Stack é a pilha de fichas Que a gente fala Muito bom E pô Com certeza É um dos esportes Mais divertidos Que a gente Já conheceu Bem Não dá tempo de mais nada Só de me despedir de vocês aqui Pascoal Obrigado pela presença Anderson Eu que agradeço Toda terça-feira Isso Eu só queria Falar que No dia 15 agora Vai acontecer A segunda etapa Desse torneio Do Circuito Serrano de Pôquer Aqui mesmo em Friburgo Lá nas Browns mesmo Ah Esse troféu É só no final do ano Que entrega então É isso ou não Cada etapa Tem um troféu Tem troféu Para os três primeiros E tem um troféu Para o campeão Do ranking Porque esse torneio É ranqueado É ranqueado E aí a segunda etapa A primeira foi Acabou semana passada A segunda etapa Vai ser no dia 15 Aqui em Friburgo também Quem tem primeiro No ranking hoje? Eu Ah Muito bom Beleza Só teve uma etapa Muito bom Rick obrigado pela presença Eu que agradeço o convite Fico com o compromisso De voltar A gente vai lá Ou vocês vêm cá Para ensinar aí Para o Victor Que quer trocar de carreira Daqui a pouco Né Victor Obrigado pela presença Obrigado a vocês Pela oportunidade Novamente E pô Quem sabe né Porque está Parecendo ser um pouco Magentável Mas você pode Fazer os dois Você pode fazer os dois Porque Ele pode ser campeão Pelo UFC E depois vir jogar com a gente Quando estiver mais velho Vou estudar isso Com muita Muita firmeza Isso aí E você sempre devolve Nossa Senhora Né rapaz Tem que ser né E aí os patrocinadores Aqui tem vários aí Pô Graças a Deus A galera está Legal Está me ajudando bem Né E vamos ver que Papai do céu Sempre vai ajudar Para a gente conquistar Cada vez mais E representar cada vez melhor A nossa cidade E as pessoas Que acreditam no nosso trabalho Né Eu só tenho que agradecer A todos eles Daniel Daduda Data X Honey B Drogaria Ponciano Livro do Cauê Que a galera tem que ler Histórias de Jiu Jitsu Brasileiro Que é um livro Que fala de muita coisa Muito bom Vinícius Combinado Eu vou aprender pôquer Você aprende MMA Tá bom A gente aprende dois Amos Melhor né Eles deu o melhor do que eu Eu vou ter segurança do Vinícius Enquanto ele ganha no pôquer Aí fica mó Aí fica fácil Eu espero que você vai encarar Ponto final do Esporte TV Zoom Marcando um novo encontro Para a semana que vem Se liga nos novos horários Do Esporte TV Zoom Até a próxima pessoal Tchau, tchau Eu ajo assim Como se a vida fosse curta demais pra mim Quero deixar Muitas histórias e boas memórias nesse lugar O tempo passa e a vida não disfarça Quando os dias são banais Em um minuto ou segundo são iguais Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom